Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PMB vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã, sujo E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, sumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5, top 10 e MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir as batalhas Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis E deixe nos comentários top 5, top 10 e MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Tô te pensando, fala de nacional, vou ter que explicar o cena esse ano Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, cê já gagueja aqui dentro Eu sempre vou botar meu paciente arrombado, cê tá achando que eu vou fazer diferente Quando você sair do limite do meu estado? Nunca, sabe que eu sempre vou ser um pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja sou inimigo, nem seu amigo, então pode par Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou na palestra de roda Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão O CHP esquecendo o palco e eu tem nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando E se duplou, seis, na verdade fala de nacional doitado pra ser morrano Só mais, só, dez, dos outros baropal As derrotas se a cajeta somando Uma, duas, seis, com vários números Porque agora de novo eu ganhando É a questão de eu exaltar É a questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o chique Vivendo com o inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai PTK que pra vocês eu não sou nada A parada, é que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar valendo essa equiprada É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha Não é cheirar no banheiro Falou que esse é replay da minha derrota Capa da replay, tem que acontecer primeiro Embora, não é mais do que depressão Seu barco incapaz Desmente no instinto, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Repuíte, não segui, não segui disso E é por isso que agora a neuro não vai tomar dores Você não segue pra CMC, vira bloguense Chora no seu derrota lá para os seus fiquimores Embora, não é mais do que depressão Um pouco volta para o voto que um pouco não sonhou Então volta pra câmera Meu foco é pro hip hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time Vai chegar nos meus pés Não sabe que eu sou cristalheiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro E sabe que aí vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão E ser pacto de gangue Chora o pato do lado igual Bloods e creeps Quando tudo tô dominando mano Todos os beats Acabam de ser valente seus kits Mas você não é um crédito Te bota no preto com o beat Então se eu volta pra esse beat O beat sabe Mas sabe que eu vou mudar sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a chute de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mano não é plancheira Fazendo em emicida Você lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma Eu dominei essa desgrama Depois da derrota você não chora Amigo, me banca e anda Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui o poeta morto Sabe por que eu tenho flor e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Nesse conforto MC por pensamento um pequeno me estressa Pois fala pra caralho disso Também você não tem conteúdo Você só fala peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto eu sou otário Tô falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera a minha vez Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o vape Eu sou a rainha Oh, oh, começa já uma pô Como eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero que eu consiga pegar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei de setar guerra pra mim é indiferente Então seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É extremamente É tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Minha coroa tá ali Ela veio pra me ver, vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pro ser E não, e agora até com mãe Não manda decorada de perder na brinda mãe E não, melhor ser a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mão E o HD mudou de rota E os caras melhores tênis Não pode crer São mais rápido que tivo Tudo tem SSD E não, se me importam LSD Eu sou Michael Thomas O K-Fox Mais rápido que você Guru, mas não do amor Em cima do vídeo Eu sou maluco no pedaço Melhor do que o Louis Smith Ou tipo Jayden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o Icon E do tipo Acon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara Que não traz a bar Prima, mas você ainda Tá no primário Otário Já passei sem muito tempo Fazendo free Depois do itinerário Mas eu provo aqui O hip hop Realmente é o seu caminho Tu não é maluco No pedaço Mas mais menino Malupinho Aê Mas tu não vai pedir pra mim Se é só um sequela Mas cê pelo CDB Com a cabeça na panela Aê Você não é isso Tudo mano Uma coisa Tenho que te dizer Rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação Agora você já pode me atacar Falando do passado Que faço E agora Você tá louco Tudo né Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa o like no vídeo Rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado a todos Pelo apoio pelo carinho Vai tudo dar certo Pode falar Meu Eliado Mas a positividade No Brasil Onde tudo sempre tá errado Então você tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando Te congelo Mas sabe que você Falar que tá na ativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê 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 Nós é mais pra cima Tipo Bans Eu sou casco de tartaruca Ei Não tem posse nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta Eu corri e compro o castelo Cê compra um castelo Só que esse mano lá Que veio muito afoito Ele é o Bans Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Bans Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Soldier Cê não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Ai, 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 ai Então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapá Pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca Que vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano, só que se acusam Se não tem mortalidade Eu virei o saltidão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na rua da lama É complicado Calma aí que eu vou acabar com você Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Azul Eu sou o Trap-Sap Eu nem vejo que está sendo Me pede uma dose Eu mando umas rimas E tá ligado mano Que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chama Quem é que se lembra Do gael passando vergonha Na rua da lama Se achando estourando Igual Coquitão Molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença mano Que essa aqui é batida Não é Coquitão Molotov De fogo seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no meu kit Eu uso raig de binge Eu bebo com o beat Eu sou... Minha mãe me dá o aparelho Eu virei com o do mal Eu aqui saio de quem tem nem kit Você só bebe escola E no fundo Preocupar com beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então fica com o seu beat Que eu preocupo com a minha ideia Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado de coração a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rimas Fulogadê Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimas Fulogadê aqui